Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O Grupo Parlamentar do PCP saúda aos cidadãos subscritores desta petição com mais de 5 mil assinaturas. O Governo PSD-CDS, no âmbito de um protocolo assinado com o PS na Câmara Municipal de Lisboa, encerrou a 44ª Esquadra no Lumiar, mantendo apenas a divisão de trânsito nesta unidade. Desse acordo, a maioria PSD-CDS com o PS na Câmara Municipal de Lisboa de reorganização do dispositivo territorial da PSP, resulta que a cidade de Lisboa ficará com menos 11 esquadras de polícia. Neste caso concreto, bastava uma simples análise da perspectiva local para perceber que a reforma administrativa levada a cabo pelo atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa colocou na freguesia do Lumiar mais de 45 mil residentes, pelo que o acordo estabelecido abre claramente o caminho a perigosas situações de insegurança aos moradores da referida freguesia. É óbvio que as alternativas da 19ª e 41ª Esquadras, em Telheiras e Barro e Bairro da Cruz Vermelha, respectivamente, não constituem em si mesmo uma solução viável. Para além da sua deslocalização referente a toda a área em apreço, não podemos ignorar que Telheiras, uma das soluções avançadas, é uma zona caracterizada pelo seu elevado aglomerado populacional, com muitas necessidades e solicitações de proximidade, absorvendo desde logo os poucos profissionais disponíveis. Mesmo admitindo um ligeiro aumento de agentes da PSP disponíveis nas superesquadras, devido à transferência dos profissionais que estavam alocados às esquadras agora encerradas, estes agentes agora recolocados deixam de estar próximo dos moradores, dos comerciantes e de um conjunto de serviços e equipamentos frequentados pela população em geral. O afastamento da esquadra compromete toda uma política de policiamento de proximidade, porque desde logo é um sinal de desvalorização de todo um trabalho que funciona numa base de confiança, que se constrói com o tempo entre a polícia e o cidadão, entre o polícia e o cidadão. Depois, porque a presença em um movimento gerado por uma esquadra é dissuasora e mais eficaz, quer no combate ao crime organizado, com maior prontidão estudo os movimentos nos assaltos planeados a estabelecimentos e residências ou a tráfico de droga, quer no crime ocasional, como o roubo por esteticão. É caso para dizer que, graças à decisão da maioria PSD-CDS com a bênção do PS na Câmara Municipal de Lisboa, agora na freguesia do Lumiar a ocasião faz o ladrão, porque a esquadra foi embora e os polícias são cada vez menos. Para o PCP é imprescindível alterar profundamente as orientações da política de segurança interna e da atuação das forças policiais. É vital que se dê um salto qualitativo no policiamento de proximidade e com visibilidade na criação de mais e melhores esquadras de bairro, no combate audaz ao crime organizado e violento, promovendo assim uma efetiva política de segurança e tranquilidade para as populações, as comunidades e o país. Disse.